Hoje vou ter que encontrar ovos de Páscoa da Vandinha e da Enid. A minha mãe disse que eles têm surpresa, mas que surpresa é essa? Olá, meus artistas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena. E eu sou a Suelen. Aqui no canal Família Arte com Helena. E bora começar, mãe? Vamos lá! Pra você ganhar o primeiro ovo de Páscoa da Vandinha, você tem que encontrar dentro desta piscina, com essa água pretinha, uma bola branca. Porém, não vai ser com a sua mão. Você vai ter que pegar as bolinhas com... Esse pegador aqui. Como que eu vou pegar uma bolinha de cut com esse negócio? Já! Tem um minuto. Até encontrar a branca. É branca? É branca. Não? Já passou 10 segundos. Ai, meu Deus. Tem que ter cuidado, porque como você viu na série, a Vandinha soltou piranhas dentro da piscina de água. Será que vai ter piranhas aí dentro? Não é que não. Encontrei a branca. Não é branca? Uuuuuh! Ai, meu Deus. Tá acabando o tempo. Não vai ganhar o... Não vai ganhar o ovo de Páscoa da Vandinha. Eu quero muito pegar. Tá no final. Não é branca. Ah, é diferente. Cinco. Aê! Meu Deus, Helena. Que mini ovinho é esse? Mamãe, eu tive tudo que trabalha pra ganhar um tamanho. Deixa alguém aqui? Eu acho que a Vandinha quis economizar. Se não quiser sozinha, eu tenho dinheiro. O que tem aí dentro? Vamos lá. A mãozinha trouxe, ó, gente. Será que é de comer esse ovo? Ah, então não é. Porque eu tô com uma fome. E será que ela aprontou contigo? Você tem que ajudar aqui? Tem que entrar no seu veículo. Eu tô. Sério. Ai, eu tô achando. E vai pra onde eu vou dentro desse ovo aí? É mole. É mole? Tchau. Vamos lá. Ih, é uma trollagem. Meu Deus, o que que tem aí? Não, não. O que é isso? Espera aí. Vamos abrir aqui, peraí. Espera aí. Oi, o que que é isso? Abre. Mostra bem pra câmera. O que que a Fandinha aprontou pra ti? Tem uma aranha aí dentro. É um ovo de aranha. Não, é ovo de comida. Agora, Helena, o desafio é você tirar a aranha de dentro desse ovo. Tira, tira, tira. Não. É ruim. É ruim o gosto? E o que que tem aí? Vamos ver. Deixa eu ver o que que é, do que que é feito isso aí. Hum, parece gelatina. Deixa eu experimentar. Não, mas não é uma experimenta. É ruim. É gelatina, gente. Gelatina sem sabor. Meu Deus. Olha aqui, gente, o bicho de estimação. Esse foi o presentinho que a Vandinha mandou pra você. Mas antes, gente, da gente pegar o próximo ovo, não sei de quem que é, já vai deixando o que, o que, o que, o que, o que, o que, o céu. Arte like pra valer, arte like pra valer, arte like pra valer, arte like pra valer. E também já vai se inscrevendo aqui no meu canal. A Enid preparou uma prova bem legalzinha pra Helena, colorida, tá? Ela vai ter que encontrar no meio dos balões uma coisa que ela gosta, né? Porque a Enid é bem vaidosa. Vamos lá, Helena? Quê? O que que aconteceu aqui no sofá, mãe? Uma piscina de balão feita no sofá de casa. Mãe, eu só queria assistir uma TV deitada no sofá e eu não assisto. É bem ruim. Transformamos o nosso sofá numa piscina de balão. Ou será que foi a Enid? Não sei. Eu acho que é a Enid. Porque já que a Vandinha preparou aquele mini ovinho com aquela aranha, eu acho que aqui tá tudo colorido. É a Enid. Então procura aí a presilha da Enid. Assim ela vai dar um ovo pra você também. Ai, balunzinho! Deita em cima desse balão, velho. Deita! Não vai estourar. Não vai! Nenhum balão tá fazendo barulhinho? Opa! Não tem alguma coisa ali dentro? Balança, vamos ver. Ah, encontrou! E agora? Eu consigo encerrar! Gente, já temos aqui a tesoura. Sem ponta, claro, né? E a Helena vai cortar a pontinha pra ver se é a presilha que tá ali dentro. Vai! Muxou! Agora pode cortar o balão, né? Oh, que bonitinha! Olha aqui o sorrisinho da Enid. O que será que tem dentro desse mini? Gente, como mundo isso? Eu acho que a Enid não vai mandar coisa ruim. Eu também acho, gente. Então abre. É um mini ovinho. Como é que ele tá? Será que é de chocolate? Não sei. Não. Ele tá mole. Tá mole? Então parece que é. Então abre aí. O que a Enid mandou? Um saquinho. Deixa eu filmar bem. Vamos ver. É um saquinho com uma coisa super brilhante aqui. É bonito, né? É uma coisa brilhante, vermelha. Não sei o que é, gente. Vamos lá. Abre. E o que que tem aí dentro? Deixa eu ver. O que que é esse negócio vermelho? Mano, é um saquinho meio duro com um elástico de cabelo. Entendido. O que que é isso? São unhas! Unhas! A Enid tem umas unhas grandes. Quer que você também tenha umas unhas grandes. Olha aqui, gente. Você tá deixando aqui, ó. Unha puxiça. Ai, eu amei. Então agora vamos ver o que que é a outra prova que a Vandinha deparou pra você ganhar esses ovos de Páscoa. Olha aqui. Tomara que seja coisa boa. Aí vai vir um rato lá de dentro. Tomara que não venha. Será? Um escorpião? Não, não, não. Vamos lá. Então vamos lá. Bora lá. Gente, na série a Vandinha, ela é muito inteligente, adora ler. Ela tá até escrevendo um livro. E a prova agora que ela preparou pra Helena tem a ver com isso. Vem, Helena. Aqui. Então, olha essa pilha de livros aqui. E ela pediu pra você fazer aqui no chão uma pilha com todos esses livros. Uma pilha com todos, 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 todos. Sem deixar cair. Coloca todos no chão primeiro. Tá, pô. Pílios, todos. Então, bora lá, gente. Ai, gente, como é que eu vou fazer agora? Que medo. Será que eu vou fazer? Gente, eu acho que esse vídeo aqui vocês vão ter que acelerar. Vem. Gente, não é? Já tem toda a minha vida, não é? Meu Deus, gente. Já é, tipo assim, maior que eu sentada. Olha isso. Meu Deus. Olha o tamanho, gente. Tá quase do meu tamanho. Ah, uma torre gigante de livros, hein? Tá quase caindo a torre. Eu vou ter que te ajudar. Então, vamos lá. Deixa eu ajudar ela. Pera aí. Ih, são poucos livros que estão faltando. Os últimos. Coloca. Quase do teu tamanho. Uma torre de mais de um metro, hein? Solta ela. Soltou. Uhul. Não caiu. Então, agora tu vai ganhar mais um ovo da... Bandinha. Ah, Bandinha. Tá meio séria. O que será que ela aprontou contigo aí? Vamos ver o que tem dentro desse ovo. É um ovo grande esse. Não parece, mas é sim, gente. O que é isso? Com cuidado, né? O que é isso? Ai, meu Deus. O que é isso? Um ovo. Opa, não tá dando pra ver de tão preto. Quebrou o ovo. Abre aí. Mas será que é chocolate esse daí assim mole? Não. O que é o ovo da bandinha? Tá meio gosmento isso daí. Ela sabe que tu não gosta de chocolate. Então, ela não fez ovo de chocolate. É bom? É bom? É. Ah, é balafine caseira. Ela fez a balafine. Ela fez um ovo de balafine. Tira um pedaço pra ver se é bom. Hum, tem gosto de guaraná. Guaraná? O que que tem dentro? A bandinha mandou pra ti o quê? Uma cobrinha feita de fili. Olha isso, gente. Pelo menos é comestível. É. Tem dentinho. Tem um olhinho. Peraí, vamos ver. Ó. Essa bandinha. Pelo menos é comestível a primeira aranha. Não dava pra comer, mas essa aí. Vamos pra próxima. Que a Enid deve ter aprontado pra você. A Enid adora pintar as unhas, né? E ela perdeu um esmalte aqui dentro do quarto. A Helena vai ter que encontrar. Só que a Helena vai estar de olhos vendados. Então eu vou ter que dizer se ela tá quente ou frio. Helena, pode vir. Ela já tá de olhos vendados lá. Pode vir. Segue reto. Vai. Ih, tá frio, tá frio. Não é em cima da cama. Tá gelado. Opa, tá esquentando. Tá esquentando. Tá frio. Tá frio. Opa, agora. Ih, tá pegando fogo. Não acredito. Já tá perto de encontrar. Que fácil. Como é que a Enid não encontrou? A Helena tá pegando fogo. Pegando fogo. Pegando fogo. Ah! Encontrou. Onde é que tá agora? Agora piorou. Opa. Tá quase encostando. Ih, esfriou. Esfriou. Aê. E agora você tem que abrir e pintar tua unha de olho vendado. Não, 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 não. Sim. Abre. 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 Tá pintando? Vamos ver. Peraí. Ai, meu Deus. Ela pintou perfeitamente. O que vocês acham, gente? Escreve aqui nos comentários se você acha que a Helena tá pintando bem de olhos vendados. Eu acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai dar muita lambuzeira. Vamos lá na mesinha ver se a Enid já deixou o ovo lá. Meu Deus! A Enid tá aqui pensando, né? Ai, que lindo, gente. Adorei! O que será que tem aí? Não sei. Então agora, ó. Bora correr abrir porque quero muito ver o que é. Ela escolheu a tua cor preferida. Amarela, hein? Ai, eu também, gente. Meu papo tá amarelo. As duas tentaram fazer uma balafine caseira, um ovo de balafine. Ah, deixa eu ver aqui. Tá bonita essa cor, hein? Ai, gente, é bonita. É bonito, hein? Não ficou bem formado, né? Gente, ó, já tá. O que que tem aí dentro? Ai, que bonitinho. Tem alguma coisa aqui dentro. É colorida, gente. Ah, ela mandou uma pulseira de balafine pra você. Pulseira, gente. A Vandinha mandou uma cobra de balafine. E a Enid mandou uma pulseira de balafine. Olha que linda! Vamos ver aqui. Ah, linda, hein? Aham. Gostou? Gostei, gente. Deixa eu, vou provar. É muito bem. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão e tchau. Fui!